Olá pessoal, eu estou aqui para mostrar meu telescópio, lembram daquele vídeo que eu fiz umas coisas no meu telescópio, agora eu vou mostrar ele. Essas são as peças que a gente usou para o telescópio, eu e vocês. Tem essa peça aqui também. E quando vocês viram um pouco de cores saindo como azul, ou vermelho, ou assim. Eu vou te mostrar um exemplo, eu vou te mostrar um exemplo. Quando vocês viram, tipo quando vocês viram esse amarelo aqui, esse amarelo aqui, não é que realmente fosse uma parte amarela. É só por causa que isso é amarelo. Entenderam? Então mostra um pouquinho de amarelo, mas isso não é o importante. O importante é o que tem no meio, que é... Cadê a coisa do meio? Aqui, essa coisa aqui. Essas são as coisas que eu mostrei para vocês. Esses são ingredientes, que eu normalmente... Que eu uso, só que eu não mostrei para vocês esses ingredientes. E eu tenho mais um bem legal ali no meu quarto. Isso é um suporte que é para colocar o telefone, onde que eu coloquei meu telefone para mostrar para vocês. Isso são coisas que você pode fazer você mesmo, seu próprio. Agora eu vou mostrar para vocês no meu quarto que eu mesma fiz. Sim, eu mesma fiz. Cadê ele? Esse daqui, que é para mostrar meu cabelo. Não dá para ver muito bem que tem cabelo, mas tem cabelo sim. Aqui é um L e um L. E eu pintei ele de vermelho. Tem que esperar secar porque isso é tinta. Tá Então Vamos continuar Isso é uma lanterna Que ela te permite Mostrar tudo E tem uma máquina de desligar a lanterna Que é essa daqui Também Olha, a lanterna está desligada Também esse suporte Dá pra tirar ele Querem ver tirando? Tá bom Não sei se vocês estão vendo Mas Deixa eu tentar tirar essa coisa Ixi, quebrou Quebrou já? Quebrou o suporte de telefone É isso mesmo Quebrou o suporte de telefone Tá, então Vamos consertar É pra colocar a coisinha aqui Pegar isso daqui Colocar aqui no meio Rodar, 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 rodar 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 E eu acho que já está consertado Sim, está consertado Então dá pra tirar o suporte O suporte E agora Essa Eu vou te mostrar A caixa Essa caixinha Mas a caixinha não está aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu vou trazer ela do meu quarto Né? O claro Então Então Eu vou mostrar pra vocês Essa caixinha Linda Tá, tá bom Vamos lá Pra colocar isso no lugar Ó Vocês tem que colocar isso Encaçadinho Assim E essas peças Tem que ficar aí dentro disso Mas Mas isso eu não vou ter tentado Fazer com vocês Tá Então Essas duas peças Vão ficar Aqui Essa peça Fica aqui também Essa peça Tem que ficar Aqui Essas duas peças Têm que ficar Aqui Um aqui E uma aqui Agora eu vou trazer mais coisas Espera um pouquinho Voltei É chato Quando nós Quarto Dá pra um sado Né? Mas vamos lá Essa caixinha Fica com esses adesivos Que é pra fazer o seu mesmo Só que eu tentei eles E não funcionou Fecha a caixa E coloca essa caixa Aqui Aí Você pega essa caixa Vira assim E coloca Aqui dentro Na verdade Vira de um lado Aí Coloca aí dentro De uma caixa Olha Vai ter que ficar Aqui dentro Assim Você fecha A caixa A caixa Está fechada Agora Deixa eu ver Se sobrou Bastante tempo Por enquanto Eu vou te mostrar Essas peças Aqui Sim Eu acho que dá Então vamos colocar Essas peças Aqui E Se desligar Sem querer O vídeo Quando eu estiver No meio Eu só quero dizer Pra vocês Tchau E é problema Do meu telefone Que eu vou consultar Isso Mas se não Também Que bom Que eu vou poder Continuar o vídeo Tá? Mas se Desaparecer Sem querer Não é minha culpa E tchau Mas se não Fiquei aqui É pra colocar As peças Assim Agora vou pegar Mais peças Pra colocar Se lembra E se meu telefone Desligar Sem querer Não é minha culpa É problema Do meu telefone Tá Então Eu quero dizer Pra todos vocês Tchau Baguncei de novo Tá Tchau Fiquei muito feliz De ficar com vocês Em dois vídeos Muito obrigada E tchau Tchau Beijinhos Tchau 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 Obrigado.